Passamos a palavra para o professor José Gerardo. Amar a palavra depois do professor Rodrigo é uma responsabilidade muito grande. Mas eu quero dar boa noite a todos, saudar o professor Nóvaro, diretor de faculdade, e também autoridades presentes a todos vocês. Boa noite. Vou apresentar aqui meus companheiros de mesa, professor Lívio, ex-ministro, ex-diretor da faculdade, meu apresado professor de História e Geografia na Academia de Comércio, terceiramente meu colega, o magistério aqui da faculdade de educação, professora Dívida Sargento, minha ex-aluna, minha colega de magistério também aqui na faculdade, professora Luciana, criadora e graviza, também minha ex-aluna, a atividade minha foi muito grande, eu tenho 52 anos de magistério, eu tenho ex-alunos espalhados aí, por toda a parte, que é um prazer muito grande encontrá-los sempre. Foi com muita satisfação que eu recebi o convite para relatar a minha trajetória na construção da história da faculdade de educação. Uma história rica, já de 50 anos, e eu tenho algumas coisas para relatar na construção dessa história. que começou, como eu já disse, eu sou o Murilo, começou na ocasião da reforma universitária, que produziu profundas alterações na estrutura e no funcionamento da universidade brasileira. E aqui, na Universidade Geraldo de Iguala, que se modificou muito, um dos efeitos foi exatamente a extinção da Fafir, da qual eu fui professor, a extinção da Fafir, que foi transformada em três institutos básicos da universidade, o Instituto de Ciências Humanas e Verdes, o Instituto de Ciências Exatas, Instituto de Ciências Biológicas e Geociências, e numa faculdade, que foi a Faculdade de Educação, criada para fornecer a formação pedagógica das licenciaturas e abrigar o curso de pedagogia que já era administrado na Fafir. Eu assisti ao nascimento da Faculdade de Educação, já era professor da Fafir na ocasião, e vi também a instalação dessa faculdade no campus, da Universidade Geraldo de Iguala, destacando que foi a primeira unidade universitária a se instalar aqui no campus, nas dependências provisórias do Instituto de Ciências Humanas e Letras, trazida pela iniciativa e pioneirismo, coragem, do professor Murilo, que era o seu diretor na época. E assim, eu vi nascer, surgir, a Faculdade de Educação, fruto dessa reforma universitária. Posteriormente, a faculdade foi transferida para o setor de estudos sociais, do outro lado do campus, ocupando o pavimento térreo da Faculdade de Economia, que eram dois corredores de saldos de aula. Constituída por quatro departamentos, o departamento de Fundamentos da Educação, de Administração Escolar, Métodos e Técnicas de Ensino e Psicologia da Educação e Orientação Educacional, departamento no qual eu, já formado em Medicina e posteriormente em Pedagogia, lecionei a disciplina Biologia aplicada em Educação para o curso de Pedagogia. E, posteriormente, Psicologia do Desenvolvimento, como matéria pedagógica para as licenciaturas. Em outras ocasiões, também trabalhei na Supervisão dos Estágios de Biologia, sobre Supervisão dos Estágios, e ministrei também, por ocasião, aulas na disciplina de Medidas Educacionais, que a gente tem da professora Diva, que se afastara para cumprir pós-graduação. Então, a faculdade estava iniciando nesta época. Foi a década de... final da... década de 70. Final da década de 60, início da década de 70. Foi aí que fui nomeado, vice-diretor da Faculdade de Educação, na gestão do professor Ulrich de Leymar Bastos, que havia substituído o professor Murilo Ringo. E eu destaco nesta época de 70, dois acontecimentos importantes envolveram a Faculdade de Educação. O primeiro foi a criação do campus avançado de Tefé, das licenciaturas onivalentes de primeiro de aula, iniciativa e comoderação para variar do professor Murilo. Os professores da universidade se dirigiam ao campo estetério período de férias e prestaram lá então as suas aulas. O professor Murilo soou a Bastace, atendendo a um chamado do Ministério da Educação e nós assumimos a tarefa de coordenar esses licenciadores procuravam nos departamentos, os departamentos indicavam professores e no período de férias esses professores se deslocavam lá para o campus avançado que a universidade mantinha no interior da Amazônia, no Interfé. Pouco depois, a professora Lucie Brandão criou e coordenou o curso de pedagogia naquela região e aí o movimento da faculdade foi muito maior. Todos os departamentos encaminhavam docentes e trabalhavam lá no interior de férias e isso foi muito útil para a população daquela região tanto de deferro cidades vizinhas populações ribeirinhas que tinham realmente muita dificuldade em trabalhar na educação e a faculdade promoveu esse pessoal dando melhores soluções para desenvolver suas atividades naquelas regiões. O segundo destaque que eu faço na década de 70 foi a criação do primeiro curso de mestrado em educação que aconteceu na faculdade de educação da nossa universidade por interveniência da professora Terezinha Lopes Racistas que tinha contatos importantes lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro foi assinado um convênio entre a nossa faculdade e a UFJ de tal modo que pudemos então realizar na faculdade esse curso de mestrado eu era vice-diretor nessa ocasião gestão do professor de uma pasta e ajudei bastante a montagem desse curso de mestrado que foi o primeiro curso de mestrado primeiro curso na pós-graduação lá no censo da faculdade de educação talvez acho que o segundo da Universidade Federal do Rio de Janeiro o primeiro para esse curso de letras e o nosso foi o segundo eram 44 alunos a maioria de professores da faculdade de educação mas tinham também de outras áreas alguns da medicina até da escola de engenharia teve alunos nesse curso durante as aulas durante o período de velhas os professores da UFJ vinham de fora ministrar as aulas e nos intervalos os alunos aqui iam ao Rio de Janeiro para ter a orientação dos seus trabalhos preparar a dissertação dos seus trabalhos de ginagem mestrado e foi muito útil para começar e se mover na faculdade essa melhor aplicação e qualificação para atividade de docentes depois na década de 80 nós fomos nomeados para dirigir a faculdade do período de 1981 a 1985 era uma faculdade pequena pela demanda crescente de alunos que havia cursos professores ansiavam com mais espaço havia dificuldade mesmo em arranjar a sala de aula as acomodações eram modestas e a gente tinha que improvisar muito nós conseguimos uma sala para dois projetos mais importantes da faculdade talvez os projetos pioneiros dentro da faculdade um é o projeto Gaivota e outro a EPAEC nós fazíamos uma sala com muito custo pequena uma sala mas uma delas foi dividida ao meio por um biombo uma metade que se tornava o projeto Gaivota coordenado pela professora Maria José Eduardo de Rafaela e pela professora Célia Maria Ferreira e no outro lado funcionava a EPAEC a gente instalava essa EPAEC coordenada pelo professor Roberto Raulze Monteiro o projeto Gaivota prestava assistência pedagógica a crianças na fase pré-escola crianças carentes de diversas instituições da cidade da região e a EPAEC era a equipe de pesquisa e apoio do ensino de ciências baseado no treinamento de docentes e estudantes da área de ciências apresentavam seus trabalhos pesquisas organizações seminários congressos simpósios era o embrião de pesquisa de trabalho extracurricular que a faculdade começava a desenvolver isso no princípio da década de 80 também nós conseguimos uma outra saleta com muito custo mas conseguimos uma salinha para a instalação do diretor da academia pedagogia era uma reivindicação já antiga e não tinha sido atendida ainda por falta de condições mas a gente conseguiu uma salinha para a instalação do diretor de pedagogia e na sala na direção da faculdade instalamos um serviço que a faculdade estava desenvolvendo que era uma institutoria uma institutoria que a faculdade criou em que os professores da faculdade voluntariamente se quisessem investigavam parte da sua carga horária para dar uma assistência pessoal ou individual a alunos que necessitassem disso geralmente quando aluno chega na universidade ele fica meio desnorteado conhece bem as coisas não sabe bem o que ele está fazendo ali que curso é aquele que ele está frequentando ele entra meio às cegas precisando de um certo apoio uma orientação para adaptações para descobrir as facilidades que ele tem na universidade questões de alojamento então a gente procurava resolver isso através da institutoria mas a falta de espaço era realmente difícil para nós a gente trabalhava exprimido ali em dois corredores em cima de nós a faculdade de economia o Médio Alcâmpus precisava anunciarmos por espaço aí a solução foi que o Médio Alcântico ganhou do céu foi um convênio que o Ministério da Educação assinou com o Banco Interamericano de Desenvolvimento o convênio MEC-BIT-3 que procurava oferecer às universidades condições para que elas pudessem complementar a reforma universitária que havia ocorrido 20 anos antes então o convênio MEC-BIT-3 trouxe recursos para melhorar as instalações construir prédios adquirir equipamentos e complementar tudo aquilo que havia sido proposto pela reforma universitária e aí nós adoramos a solução para a reforma a faculdade de educação aderiu imediato outras unidades universitárias ficaram mais tentativas a respeito talvez por experiências anteriores negativas e promessas não cumpridas mas a faculdade de educação embarcou de corpo e alma nessa proposta do convênio MEC-BIT-3 nós reunimos os diretores da faculdade os professores da faculdade na assembleia foi unanimemente aprovada a participação da faculdade foi designada uma comissão a comissão centro pedagógica aproveitando a imagem uma figura que já existia que era o centro pedagógico nos programas da universidade que ainda não tinha sido colocada em prática nós aproveitamos aquela figura e criamos um projeto centro pedagógico a assembleia de professores designou uma comissão especial tomada pelo diretor da faculdade que era o meu caso pela vice-diretora professora Regina Costaíris Luz pela professora Dalva Carolina Menezes Ansbeck que havia sido arquitetora que me anteceder na seleção da faculdade pela professora Maria Alice Sairão em Lisboa e pela professora Luciana Teixeira e essa comissão passou a trabalhar intensamente atuamente várias reuniões várias montagens e desmontagens de projetos várias idas e minas nós precisávamos imaginar como seria o que nós queríamos no centro pedagógico como é que seria a nova faculdade várias vezes a Assembleia de Professores da Faculdade foi convocada conhecendo sugestões fazendo modificações no nosso projeto o projeto centro pedagógico recebemos auxílio importante do proietor Anderson Marques Lopes para referir o planejamento e uma ajuda especial muito grande de um arquiteto Cláudio Mafra que foi enviado para Brasília o Instituto de Educação para nos dar assistência e apoio logístico estratégico na montagem desse projeto que foi tomando forma constituído por dois prédios dois pavimentos cada um nas costas daqui no setor de estudos sociais e o Cláudio fez as plantas dos prédios nós então terminamos o projeto encaminhamos aos colegiados superiores da universidade foi aprovado encaminhando para Brasília nós recebemos então com muita alegria com satisfação apontou soltar foguetes e fazer festa a notícia de que nós teríamos a nossa nova faculdade de educação e o centro pedagógico e assim foi feito foi construído dois prédios a gestão da professora Lúcia Tristão que isso cedeu os prédios foram concluídos um deles com salas de aula e dependências administrativas o outro prédio com gabinetes para os professores e também espaço para as pesquisas e trabalhos relativos ao que nós pensávamos que seria o centro pedagógico não tínhamos ainda uma ideia perfeita do que seria o centro pedagógico mas abriamos espaços o horizonte estava aberto para o futuro para a gente saber que seria muito útil para a faculdade ter esses espaços e assim então a gestão da professora Lúcia Tristão o prédio foi terminado e entregue para o uso da faculdade a nova faculdade da educação por final da década de 80 assim expõe mais espaço os professores puderam ampliar as suas perspectivas de atuação docente pesquisa e extensão tiveram os tínios para se desenvolver mais na faculdade da educação e hoje 20 anos após eu me aposentar volto aqui na faculdade da educação tenho a satisfação acompanho pelas notícias o que se faz aqui dentro vejo o milho a qualidade de trabalho que é realizado e me orgulho de ter ajudado a plantar essa semente que generou cresceu na sua moça em uma área prontosa na doação na pós-graduação produzindo aí os frutos pela excelência da qualidade desses frutos que é aquilo que nós sempre desejamos para melhoria da educação na nossa região eu cumprimento aí a direção da faculdade os professores seus alunos e dou os parabéns a esta cinquentenária porém jovem ainda sempre pra dizer jovem faculdade de educação pela universidade de loja de fora obrigado pela atenção pelo convite que me foi feito para participar dessa festividade Obrigada Obrigada